Se você se separou da sua mulher não é meu problema Mas é claro que é Ivana, porque eu me separei dela por sua causa Por favor Oscar, não me vem com esse papo agora de que se apaixonou perdidamente E que já não pode viver sem mim Será que não se toca de que foi só brincadeira? O jogo que já acabou Está muito enganada, mocinha O jogo só vai terminar quando eu quiser Mas o que você pretendia, Ivana? Hein? Por que armou todo esse teatrinho? Esse é um assunto meu E meu também Por que me meteu até o pescoço? Problema seu Vai pro inferno O que foi que disse? Eu disse pra ir pro inferno Pois quem vai pro inferno é você Quando Valentina descobrir a verdade Quando sua mãe souber Que você se meteu comigo Pra esconder o seu caso com o Alonso Ficou louco? Me solta! Eu não estou louco Qual era o seu plano, Ivana? Fazer o Alonso e a Valentina se casarem Pra depois se livrar dela E vocês dois ficarem com todo o dinheiro? Não! Não! Você sabe o que é! A mim não me enganhas! E sabe por que, minha pequena? Porque tu e eu estamos hechos De la mesma madeira Te conozco melhor De lo que tu crees! Oi! Valentina vai ficar sabendo de tudo Absolutamente tudo Ela nunca saberá Nunca! Eu vou dizer a ela! Não! 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 O que é isso? Não! O que vai fazer? O que é isso, Ivana? Abre, Ivana! Abre! Não! Abre isso! Sabe que não tem escapatória Você sabe! Abre! Para! Não vai embora! Não pode sair! Abre! Abre, Ivana! Não! Abre! 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 Óscar, por favor, contéstame. Óscar, contéstame. No. No. Isto não está acontecendo. Isto não está acontecendo. Isto não está acontecendo. Não está acontecendo. Não, não está mesmo. Não, não, não está mesmo. Não está mesmo. Isto não está acontecendo. Não está acontecendo. Não, não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL